Fala pessoal do Auto Mais, você que acompanhou o meu rolê pelo Festival de Interlagos deve ter visto que uma das atrações bem legais foi o drift. Agora, se você olhar bem de perto esse esporte, tem uma coisa que chama muito a atenção. Você consegue dar um palpite? Arrisca? Os pneus, gente, eles ficam gritando, fritando, que a gente chega a se perguntar como será que eles aguentam? Fernando, que tipo de especificação ou exigências o pneu precisa para ser usado no drift? Bom, aqui no Brasil, no caso, os pneus que a gente utiliza no drift são os mesmos que a gente utiliza nos carros normais. Até porque no drift, os pneus slick ou semi-slick, que são os utilizados em competição, são proibidos. Então, para dar maior competitividade para todos os pilotos, os pneus utilizados são os mesmos que as pessoas utilizam nos carros normais. E qual exatamente é o pneu usado pela equipe? Bom, a nossa equipe, a Pneu Store Drift Team, ela utiliza os pneus da marca Itaro. São pneus importados por nós para o Brasil, inclusive fabricados aqui no Brasil já, onde nós temos uma oferta para pneus de automóveis, caminhonete, caminhão, inclusive pneus de moto também. Como você mesmo já falou, esse é um pneu que as pessoas podem usar no seu carro de passeio. É o pneu que eu tenho em casa no meu carro, posso usar para fazer drift? É exatamente o mesmo produto, né? Só faz mais fumaça porque os carros são muito mais potentes do que os carros de rua, mas o mesmo pneu que você utiliza no seu carro é o que nós utilizamos no drift. Ou seja, você vai poder andar nas ruas, viajar, utilizar nas estradas, na chuva, com toda a segurança que os nossos pilotos correm aqui no autódromo. O meu só vai durar um pouquinho mais? Com certeza. Os pneus de drift, eles duram normalmente um dia. Então, em um dia ali queimando, fazendo aquela fumaceira toda, é o tempo que dura um pneu na competição. E um pneu de rua normal para uma pessoa que roda só dentro da sua cidade e cuida direitinho dos pneus, quanto que dura? Bom, fazendo a manutenção corretamente dos pneus, o pneu de um carro popular é para ele durar ali de 40 a 70 mil quilômetros. E você vai falar, Fernando, mas de 40 a 70 mil quilômetros a diferença é grande. Vai variar por como a pessoa dirige, por onde ela dirige, se ela dirige no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, a diferença de temperatura vai influenciar na durabilidade do pneu. Então, tem vários outros aspectos, não só a qualidade do produto, que vão influenciar na durabilidade. Bom, e agora falando um pouquinho sobre o evento, qual que é o objetivo de vocês estarem aqui, da Pneu Store, estar participando do Festival de Interlagos? Bom, a Pneu Store é apoiadora do Drift brasileiro. Já tem anos que nós participamos. Há um ano atrás, nós formamos o nosso time de Drift, o Pneu Store Drift Team, onde a gente compete com quatro carros. E nós somos apoiadores do Ultimate Drift, que estará se apresentando aqui no Autódromo de Interlagos. E a gente presta todo o serviço de boxe para os pilotos. Como eu falei, o pneu dura um dia, tem que trocar no máximo de dois em dois dias. A gente presta todos esses serviços para os competidores. Bom, e só para a gente terminar a nossa conversa aqui, eu estou conversando com você e estou vendo uma van que está escrito Pneu Store Móvel Mulher. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse projeto? Claro. A Pneu Store Móvel é um serviço que nós trouxemos para o Brasil. É uma van que contempla uma máquina de montar pneu, de balancear e alinhar. Nós temos 13 vans espalhadas pelo Brasil hoje. E nós utilizamos essa estrutura da van nos nossos eventos. Então, a van monta e balanceia os pneus para os pilotos. E aqui na cidade de São Paulo, para atender o público feminino, que a gente sabe que muitas vezes fica inseguro na hora de contratar um serviço, principalmente um serviço a domicílio, nós temos uma van com uma mecânica que vai até a casa das nossas consumidoras fazer a montagem, balanceamento e alinhamento do carro delas. De forma segura. Com toda a segurança. Olha, durante esses anos a gente testou diversas marcas, diversos modelos. Então a gente tem uma certa base para falar sobre pneus, né? A gente conhece bastante. Tanto que os pneus que a gente usa aqui são os mesmos pneus que eu uso nos carros da minha família. Porque eu confio nesses pneus, né? Se no drift aguenta, com certeza na rua também esse pneu vai ser muito bom. Agora, Bruno, a gente sabe que tem muitos fãs de drift, né? No Brasil e no mundo, mas tem pessoas que não conhecem também. Você pode explicar rapidamente um pouquinho da dinâmica de uma competição de drift? É, o drift começou no Japão, né? Muita gente conhece pelo Velozes Furiosos, o Tóquio Drift. E basicamente, na competição, existe o Campeonato Brasileiro, dois carros vão à pista. Um é o líder, o outro é o perseguidor. E o da frente, ele segue as linhas definidas pelos juízes e o de trás tem que perseguir. E aí depois os papéis se invertem e os juízes decidem quem que é o vencedor. Ô Jorge, me conta uma coisa. Faz quanto tempo que você é atleta de drift? No drift eu já estou há uns três anos na prática do drift. Mas no automobilismo você tem mais tempo? Inclusive já foi piloto da Stockard? Sim, já participei da Stockard. Já estou desde 2008, acho que no automobilismo. Bastante tempo já. E esses pneus, eles te dão segurança, né? Para você conseguir tirar o máximo da competição? Ah, com certeza. A gente testou vários pneus, a gente escolheu essa marca específica, que é a Itaro, um pneu muito excelente. É tão seguro que eu quero te convidar para dar uma volta, se tudo é coragem, claro, né? Ah, gente, peraí. Ele está perguntando se eu tenho coragem. Será que eu tenho coragem? Bora. Bora lá? Ô Jorge, olha só, eu já andei de carro de rali, de Stockard, mas de drift é a primeira vez, então eu vou peitar esse desafio. Vai aceitar? Vou. Adoro desafio, aceito, então bora lá. Vamos acelerar. Desafio dado é desafio cumprido, gente. Bora lá, então. Bora acelerar. Meu Deus! Jorge, obrigada. E aí, curtiu? Nossa, sensacional. Gente, parece que eu estava dentro de um liquidificador, mas foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vocês me dão licença que a apresentadora ficou um pouquinho tonta. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri